Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cielo e hoje foram lançadas prévias da capa do próximo livro do jogador de Dungeons & Dragons. E é isso mesmo, pessoal. A nova capa da versão 2024 do livro do jogador. E ela é ilustrada pelo Tyler Jacobson, que é o mesmo ilustrador do livro do jogador de 2014. Esse novo livro do jogador vai ser uma versão comemorativa dos 50 anos de D&D além de trazer novas regras, novas ideias, fazendo muita gente acreditar que essa é uma versão 5.5 de D&D ou até uma sexta edição. Tem muitas mudanças de regra que são bem importantes e impactantes como, por exemplo, as propriedades especiais de armas que dão mais opções para o guerreiro e para as outras classes marciais e tudo mais. Além disso, teremos um livro gigante. Teremos 385 páginas em cada um dos três livros. Ou seja, no final das contas, são mais de mil páginas para quem tiver o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros. E o mais interessante é que, nessa capa, em vez de usar imagens de heróis genéricos, como às vezes é usado para refletir o que seria um grupo de aventureiros, eles não. Dessa vez eles foram atrás de personagens antigos, clássicos de D&D para dar uma vibe meio old school para a capa. Se você for ver com calma, temos aqui alguns personagens que talvez você reconheça do desenho Caverna do Dragão. Principalmente aqui na frente temos o Paladino, o Coração Forte, ou Strong Heart, ele que aparece no desenho. E também ele é parte da linha de brinquedos que existia lá nos anos 80, feito pela LGN. A Wizards of the Coast já tinha feito um retorno desses personagens na aventura The Wild Beyond the Witchlight, em que muitos deles aparecem. Mas agora eles são ali, centro da imagem do próximo livro do jogador. Além do Paladino Strong Heart, o Coração Forte, temos também a clériga Mersion. Ela que também é a icônica clériga da linha de brinquedos, que ela tem uma história muito interessante, que é contada aí num suplemento antigo de D&D, chamado The Shady Dragon Inn, em que ela, junto de outros dois clérigos, a Raven e o Zargash, eles encontraram uma pedra mágica, chamada de Hearthstone. Essa gema mágica tinha o poder de revelar o que era a verdadeira intenção da pessoa, como era o verdadeiro caráter daquela pessoa, e enaltecia esse caráter. Então a Mersion, que era de verdade uma pessoa bondosa, ficou ainda mais bondosa. Só que Raven e o Zargash eram, na verdade, secretamente pessoas mesquinhas e malignas. E isso foi aflorado neles, né? E eles se tornaram os grandes vilões da Mersion, inimigos mortais. E isso aconteceu com vários personagens dessa linha de brinquedos. O Coração Forte, por exemplo, ele era amigão do War Duke. Vocês sabem o Duque da Guerra, o Duque de Guerra, que também aparece no desenho? Diga ao Vingador que o mestre dos magos será dele se ele pagar bem. Os dois eram praticamente irmãos, mas a presença dessa pedra também revelou, ainda mais a parte honrosa do Strongheart, mas revelou a parte violenta e mesquinha do War Duke. E eles também viraram grandes inimigos. Temos na capa ali também o Elkhorn, o anão guerreiro bondoso, também que é mais um action figure dos anos 80. Esse anão guerreiro é muito interessante que ele tem uma espada mágica, que é uma espada com um grande rubi no centro, assim. E essa espada, ela brilha na presença de ouro. Se ele estiver próximo de um tesouro, a espada, o rubi da espada alerta ele. E ele consegue encontrar, então, tesouros mais facilmente. Temos também Molliver Aladina. Ela que também aparece na quinta edição, na Wild Beyond the Witchlight. Ela é uma ladra naquele esquema bem Robin Hood, assim, né? Ela, tipo, rouba dos ricos e distribui todo o excesso aí de tesouro que ela roubou para os mais pobres, né? E ela guarda um pouco para ela de equipamentos, itens mágicos, para ela continuar sendo eficiente na sua arte. E, por último, essa conjuradora aqui é Yolande, a rainha élfica. Ela que é um personagem do cenário de campanha de Greyhawk. É um pouco diferente aí dos outros, né? Ela que foi descrita nos romances do Gary Gygax. As obras dele do herói Gord the Rogue não são muito aclamadas, né? Apesar disso, tem histórias muito interessantes. E uma dessas histórias fala um pouco de Yolande. Ela que é a rainha élfica de uma região chamada de Selene, no mundo de Greyhawk. E ela é prima de um famoso mago élfico conhecido como Melfi. Vocês conhecem ele pela magia Melfi's Acid Arrow, né? As flechas ácidas de Melfi. Obrigado, Lina. A Lina me lembrou. Ela é prima desse Melfi aí, o clássico mago aí de D&D. E o que é muito chamativo nessa capa é o imenso dragão dourado que aparece ali atrás dos nossos heróis. E eu demorei um pouquinho para entender o que estava acontecendo. Eu falei, por que os heróis estão lutando contra um dragão dourado? O dragão dourado, teoricamente, é um dragão bondoso, né? E aí eu fui me ligar que, na verdade, o dragão dourado está aliado aos heróis numa grande luta contra um dragão vermelho, que você consegue ver no cantinho aqui da capa, né? Vindo um dragão vermelho para lutar. Então essa capa está refletindo que seria uma batalha épica de heróis aliados a um grande dragão dourado lutando contra kobolds e um grande dragão vermelho aqui, né? O que já mostra que essa nova edição de D&D que está por vir vai focar ainda mais no épico, né? Nessa coisa grandiosa, na alta fantasia. Mas também fazendo homenagens contínuas ao passado do jogo e a esses personagens icônicos. E outra coisa interessante é que foi revelado também uma arte interna no livro que mostra os heróis principais do desenho Caverna do Dragão. Temos aqui o nosso querido Hank, o arqueiro, né? Tem aqui a Diana, a acrobata. O Bobby já está crescido aí, nosso Bobby, o bárbaro, está crescido aí na imagem. E o Presto também aparece ali. Mas não temos aí nenhuma indicação de Sheila. Cadê a Sheila? Será que ela está invisível, né? Provavelmente ela ficou invisível com o seu manto de invisibilidade. E cadê o Eric, né? O Eric, o cavaleiro, está sumido. Ele está sempre atrasado também, né? O Eric está sempre acovardado ali com medo de seguir o grupo. Então, de repente, ele está chegando. Ainda não chegou ainda na foto ali. Também a Uni está sumida. Não temos a Uni na imagem, apesar de que tem ali um detalhe de você ver o Presto. Se você observar bem, o Presto está tocando ali na decoração da parede na forma de um unicórnio. Será que eles estão indo visitar o túmulo da Uni? Algo terrível assim? Não sei. Tem um símbolo aí de unicórnio. Talvez seja outra coisa. Mas, enfim. Então, essa capa aí me deixou empolgadão para conferir como é que vai ficar o livro. O lançamento é em setembro, né? 17 de setembro está previsto. Vai ser lançado por 50 dólares. Não tem, infelizmente, nenhuma perspectiva de recebermos uma versão em português tão cedo, né? Já que a Wizards of the Coast cortou completamente a linha de tanto D&D quanto Magic no Brasil. Numa coisa escandalosa que a gente já falou aqui em outros vídeos. Mas, quem sabe, no futuro, talvez eles mudem de ideia e tragam esse jogão para o Brasil. Mas, se você não quiser esperar... Ah, vamos para a segunda notícia do dia. Se você não quer esperar uma boa vontade da Wizards of the Coast de traduzir e voltar a dar suporte para Dungeons & Dragons 5ª edição, está chegando um grande concorrente aí no mercado, tá, pessoal? Foi lançado já o documento aberto de regras do Project Black Flag, da Kobold Press. O projeto Bandeira Preta. E o que é esse projeto? É a ideia deles de preservar a jogabilidade da 5ª edição, independente das decisões que a Wizards of the Coast tomar. E o mais interessante é que todas essas regras, que é uma licença aberta, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e usar essas regras que são compatíveis com a 5ª edição no seu próprio RPG, incluindo traduções. Então, se alguém tiver interesse em traduzir o Project Black Flag, você vai ter, sem qualquer tipo de empecilho legal, uma versão que seria a 5ª edição para o Brasil. E, nesse SRD, nesse documento aberto, temos as 13 classes fundamentais para o jogo, incluindo até o Artifice, que nessa versão ganha o nome de Mecanista, alguma coisa assim. E, então, tem todas as regras já, e é uma espécie de versão 5.5 de D&D também, porque ele é altamente compatível, mas com algumas mudanças, que, na verdade, são correções de coisas que incomodam as pessoas na 5ª edição, algumas magias e algumas regras que meio que embaçam um pouco o jogo. Então, é, digamos, a versão mais enxuta da 5ª edição que você pode procurar. E o melhor, você pode fazer o download agora de graça. Ainda está 100% em inglês, mas eu não duvido que, daqui a pouco, a comunidade já traduza para português também, para você ter, para sempre, as regras da 5ª edição disponíveis de graça para a comunidade toda. E, se você quiser que a gente faça, aqui no canal, a resenha de cada uma das classes do Projeto Black Flag, a gente pode fazer também e dar uma olhada nas diferenças e nas mudanças e melhorias que eles implementaram na 5ª edição. E a terceira notícia de hoje é sobre RPG, mas é também sobre a terrível tragédia no Rio Grande do Sul, as grandes enchentes que estão ali afetando todo o Estado. Você sabe que tem grandes editoras de RPG, como a Jambô, que atuam no Rio Grande do Sul. A Jambô, que trouxe aí o Tormenta 20, o Ordem Paranormal e outros RPGs muito famosos aqui no Brasil. Eles tiveram todo o estoque deles alagado e perderam muitos livros. O mesmo aconteceu com o pessoal da CapCat, do Pedroca e da Sil, que estão também com muitos danos em vários livros que eles já tinham financiado. Infelizmente, os estoques deles também foram alagados e eles perderam muitos livros. Então, essas duas editoras, tanto a Jambô quanto a CapCat, estão agora tentando conter os danos, tanto materiais quanto os danos humanos. Muitos funcionários da Jambô ficaram desabrigados com essa tragédia. Então, a Jambô está com um financiamento coletivo solidário, que você encontra no Catarse, tem link aqui na descrição. Esse financiamento é uma pré-venda de um suplemento de Tormenta 20, que está para sair. O nosso estoque está embaixo d'água e nós não temos noção de quantos livros se perderam. É, só vai dar para saber quando a água baixar e tiver como entrar lá. O pior do que isso é que tem pessoas ligadas à editora que perderam tudo. Por isso que a gente está fazendo esse financiamento coletivo. Mas o dinheiro arrecadado vai ser usado primariamente para dar assistência às famílias dos funcionários da Jambô, que estão desabrigados. E também a CapCat Studios também está com o financiamento coletivo. E eles têm todo o nosso apoio aqui da RPG Planet. Espero que vocês, em breve, já deem a volta por cima e já voltem com grandes produtos para a RPG Nacional. Quem quiser apoiar os dois projetos ou quem quiser fazer qualquer tipo de doação para o Rio Grande do Sul, tem links aqui na descrição. E amanhã, aqui no RPG Planet, a gente vai fazer uma live especial jogando o Traveler, o RPG de ficção científica que a nossa editora está trazendo. E vamos fazer um sorteio de quatro livros de Traveler para as pessoas que doarem para instituições de apoio e amparo às pessoas vítimas da enchentes no Rio Grande do Sul. Então assista amanhã também a live com chance de você ganhar um livrão e também entrar nessa corrente de solidariedade com a gente. Então é isso, pessoal. Esse é o bloco de notícias aí dessa semana. Vamos voltar muito em breve com os vídeos completos aqui do canal, tá, pessoal? As coisas andam um pouco corridas. Então peço desculpas aqui aos nossos dragões que estão esperando os nossos vídeos secretos. Faz um tempinho que a gente não sobe. mas vamos voltar aí com a programação normal muito em breve, tá? Beijo para vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau.